Eu me arrependo de não ter avacalhado mais no Jerusalém, mano. Eu avacalei bastante. Eu queria ter avacalhado bem. Todo ser humano que eu vi que saí do Jerusalém era avacalhação em pessoa. Não, não só o João vai lá, nem o João é droga. E tudo mudou, desde que o Barlão descobriu a folha. Pode descobrir a folha, é uma explicação. Quer ouvir a história mesmo? Vai. Meu amigo Joãozinho da Faculte. Vim, bem. Dezão aqui que meu primo me deu de aniversário. Eu não fumo mais que é pra você. Ah, pode ser, mano. Na época eu tô querendo experimentar. Aí eu peguei dezão do cara. Aí, cheguei em casa, não sabia o que fazer. Peguei um tijolinho da maconha e enrolei num papel, igual um sorvete italiano, tá ligado? Acendi aquela porra, subiu um cheirão. Falei, meu, nem fudendo, nem nem perfumando isso aqui. Sei lá o que eu tô fazendo. Eu apaguei a folha do caderno. Eu tava queimando a maconha. Apaguei. Aí lembrei do filme do Snoop Dogg e do Scalifa, né? Falei, o Scalifa come no filme a primeira vez, né? Que custo, eu cometo, né? Peguei um tijolinho, coloquei numa Oreo e comi. Sem lavar, sem porra nenhuma. Aí mandei pro meu amigo. Porra. Não pro João, puto. Por lei. Por lei é maconheiro até hoje. Ele é? É. Ele é meu mestre da maconha. Ele é que me ensinou a rolar essas paradas. Caraca, mano. Eu achei que ele era bom, certinho. Nada. Aí falei pro lei. Porra, mano, uma merda isso aqui. Meu filho cachaça, nem bate essa porra. Vai tomar no cu. Fui dormir, acordei umas três horas depois, porque eu tava vendo o raio, tá ligado? No meu olho fechado. Meu Deus. O trovão mesmo. Caralho. Daí levantei em câmera lentassa. Fui olhando no espelho e falei. Meu, tô muito chapado. Tava com o olho parecendo uma luz de freio. Podre. Aí fui pesquisar na internet, né? Aí vi uns caras que fumavam e tinha fungo de maconha. Daí eu falei. Fudeu. Cadê o vitor, mano? Eu tenho uns fungos no meu estômago agora, né? Aí eu fui pra faculdade e fui sequelado, tá ligado? Eu queria vomitar, não vomitava. Passando mó mal. Aí você aprendeu a primeira... Então, daí eu falei pros caras, mano. Vou morrer. Vou pra cirurgia. Minha mãe vai ver lá. Vai me zoar. Vai falar. Pô, meu filho é tão retardado. Ao invés de fumar maconha pela primeira vez, ele comeu. Porra. Fazer imbecil. Ah, sim. Aí eu fui dormir. Fiquei uma semana inteira sequelado. Falando tudo errado. Caralho. Aham. Aí eu lembro até que Caio chegou com baseadinho, assim. Mesma coisa da folha de caderno. Esse cabelo eu tenho noção. Daí eu falei. Tá louco, mano? Isso daí vai matar a gente. Joga fora essa porra, hein? Aí Caio jogou fora. Até hoje eu fico triste. Pô, era bem verdinho a baseada, né? Então, Bada fazendo uma por perto. Aham. Aí, tipo, uns três meses depois, Caio vem. Não, Barna. Você não sabe como que é, mano. Você usou errado. Você tem que fumar, mano. Comer é sendo errado. Ah, é mesmo? Porra, né? Aí eu falei. Para, mano. Ele é verdade, mano. Eu vou lá buscar um pra nós e você vai ver. Falei, então vai nessa porra. Aí ele foi. Bolou um pastelzaço abrindo. Caralho, pastel? Barulho parecia uma... Não é um pastel. Não é nem um pastel, porque era uma esfirra aberta, tá ligado? Porque, tipo, a gente tava fumando e vendo o beck por dentro, tá ligado? Tudo, tipo, o verde ali, tá ligado? Tava pra fora, parecendo uma vervilha torta. Porra. Pra quê? Foi aí que tudo começou. Caio acabou. Me transformou numa coineira. Aí caiu, largou. Meu coineiro tava junto. Hoje em dia caiu aqui em casa. É. Ah, se ele tivesse continuado fumando maconha... Ele não ia ter nada. Em casa aqui ele não estaria, certo? Eu tenho certeza que aqui em casa... Exatamente. Não, mas ele não fumava aí na tua casa, nem nada. Ele nem ia chapado pra casa. Não, não sei. Fumou cigarro aí, mano. É. Exatamente. Então, mas cigarro. Pô, mas é... É, na legalidade. Cigarro é aceito por Deus. E, tipo, foi meio merda, tá ligado? Era muito simples. Era só ele ter falado pra tua mãe. Você fumava na minha idade? Pronto, acabou. Ah, Jonas, quando você estiver na faculdade... Ah, não, Jonas... Primeiro é festinha de faculdade, se você for... Não adianta, mano. Jonas, ele vai... Mas os caminhos vão se separar. Não, mano. Jonas, com certeza. Nossa, Jonas é aquele... Eu vejo Jonas com aquele cara que... Onde menos Jonas já tá... Já tá puto com religião, já. Mano, vai chegar na faculdade. Jonas vai chegar no pique. No pique, assim. Jonas vai chegar com emo. Vamos verar emo na faculdade. Pode ir ver, Jonas. Você vai largar desse cabelinho aí. O que importa é o nosso... Hoje é o seu cabelinho raspado, mano. Jonas vai largar desse cabelo. Eu não tenho que largar desse cabelo. Eu fui cortar agora e falei... Caramba, isso tá grandíssimo. Aí, ó. A Jonas já tá... A Jonas tá no pique já, ó. Nossa, que eu não vou deixar... Aqui tá um limbo, não. A Jonas vai deixar no pique já, né? O que já vai chegar já, como? A Jonas vai chegar na faculdade igual o Elion. O cabelo doelho é da hora. Aí, ó. Aí, ó. É, foi pego agora. Mas eu não vou ficar com as estrelas na cabeça, né? Não, estrela não. Vai ficar só com folha na cabeça.